Novas pavimentações ocorrerão nas ruas Coronel Cândido de Souza Dias, Avenida Centenário, a rua São João da Fortaleza e o Largo Pedreira de Freitas. Todas as extensões das ruas Coronel Lucas Magalhães, Dona Bepa e Olavo Bilac também serão contempladas, mas na segunda etapa, que será concluída até o fim de 2022. Entre as vantagens apontadas nesse asfaltamento estão a valorização dos imóveis, a aderência nas épocas de chuva, a contribuição na melhora da sinalização horizontal do solo, vez que o paralelepípedo não é possível a absorção da tinta como no asfalto. Outra vantagem é em relação aos prédios, comércios e casarões que ficam nas ruas de paralelepípedo, a trepidação dos veículos por conta dos blocos, especialmente os mais pesados, acaba afetando e causando rachadura nos imóveis. A intenção da prefeitura não é assaltar todas as ruas de paralelepípedos. Há um pleito do setor municipal de patrimônio histórico, que estabelece um quadrilátero em torno da Praça Matriz, que não pode ser pavimentado, para preservar a historicidade do centro e da pavimentação intertravada em pedras.